Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Meu nome é Ana Paula Fontiboa e hoje nós vamos para o quarto e último episódio sobre piqueniques. Eu e Paula separamos 10 lugares bem legais onde se pode fazer um piquenique muito divertido, estendendo aquela toalha xadrez sobre um gramado verde, dividindo esses momentos com pessoas queridas, filhos, amigos e familiares e principalmente tendo esse contato com a natureza, que é uma coisa tão importante e necessária, usufruindo as coisas boas da vida. Então espero que vocês gostem desse episódio e quem sabe ele não sirva de inspiração para montar aquela cesta com coisas deliciosas e preparar o seu próprio piquenique. Nada melhor do que um piquenique na época das férias. Brasília é uma cidade com vários parques, locais amplos, abertos e arborizados, onde é possível organizar ótimos encontros. O Jardim Botânico de Brasília é um dos preferidos dos brasilienses para fazer piqueniques, pois possui árvores frondosas e sombras agradáveis. A bela vegetação e fauna locais são um convite à diversão de adultos e crianças. Nada melhor para se divertir com amigos e família. O espaço foi cuidadosamente planejado para propiciar uma pausa no cotidiano. O encontro de gerações no mesmo ambiente valoriza a inclusão, além de ser uma opção de lazer super acessível e democrática. O Butiá é uma antiga fazenda que fica em Itapuã, vilarejo de pescadores a 50 quilômetros do centro de Porto Alegre, e marca o encontro do rio Guaíba com a Lagoa dos Patos. Uma das atividades disponíveis no local é o piquenique com direita toalha xadrez sobre o gramado e uma cesta repleta de delícias. Tudo feito sob medida para curtir um belo pôr do sol com os amigos. Além dos quitudes, a casa oferece vinhos, espumantes e bebidas refrescantes, e ainda um show de jazz no final da tarde. Quer coisa melhor do que isso para curtir a natureza? O Jardim Botânico de Salvador é um oásis em meia-cidade, com suas árvores enormes, vegetação exuberante e muitos pássaros. O espaço guarda espécies não só da Mata Atlântica, mas também do Cerrado e da Caatinga. Esse Jardim Botânico é praticamente um laboratório vivo, preservando um fragmento de mata que está presente desde o início da história do Brasil. O espaço comporta uma trilha elevada de quase 800 metros de extensão, ótimo para desfrutar da natureza. Agora uma pergunta. Você sabe o que é etnobotânica? É o estudo das relações das sociedades humanas com a flora local. No caso da Bahia, essas relações estão fortemente presentes. O Jardim Botânico de Salvador é uma das áreas da cidade que abrigam um espaço etnobotânico, voltado à proteção e ao cultivo de espécies utilizadas em cultos afroindígenas brasileiros, além de vegetais ameaçados de extinção. O Jardim Botânico do Recife foi criado nos anos de 1960. São quase 11 hectares de Mata Atlântica. O local oferece caminhadas ecológicas, orientadas por instrutores, tem o meliponário que abriga as abelhas jataí, que são uma espécie nativa da Mata Atlântica conhecida por não possuir ferrão. Além da área pública de lazer, onde dá para fazer um maravilhoso piquenique, o espaço abriga um corpo técnico que realiza pesquisas voltadas à botânica, à restauração florestal e à conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. E é classificado pelo Ministério do Meio Ambiente como um dos cinco melhores jardins botânicos do Brasil. A Serra do Curral é considerada um patrimônio cultural de Belo Horizonte. O Parque das Mangabeiras foi projetado pelo paisagista Roberto Buller Marx e é um dos lugares mais tradicionais da cidade para se fazer um piquenique. O espaço oferece um contato especial com a vegetação nativa de Cerrado e Mata Atlântica e conta com diversos ambientes para quem quer se sentar, comer e apreciar o ar puro e as belas paisagens. Com fauna muito diversificada, o parque também é uma oportunidade para aprender sobre aves, mamíferos e anfíbios. Além disso, os visitantes podem aproveitar as quadras de peteca e tênis, a pista de skate e os brinquedos. Para aproveitar bem o dia, não se esqueça de trazer seu protetor solar, sua toalha de mesa e as comidas e bebidas. Prefira objetos descartáveis e não se esqueça de levar o seu lixo. Já pegou sua cesta? Já preparou sua toalha? Já pegou suas comidinhas e bebidinhas? Então, vamos lá conferir mais dicas de parques. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Verde Conecta. Eu sou a Paula Galpi e estou aqui na minha cidade, São Paulo. Em São Paulo, temos Ibira, como nós paulistamos chamamos o Parque do Ibirapuera. É um dos lagares preferidos da população. É uma delícia colocar a toalha embaixo de uma das suas árvores e passar horas lá conversando, olhando a natureza, vendo as crianças brincarem. O importante tem que chegar cedo, porque nos fins de semana o parque lota. Mas se você pretende fazer o seu piquenique durante a semana, é mais tranquilo. Então, desacelere e curta cada momento desse parque. Mas lembre-se, leve o seu lixo. Assim você ajuda a cuidar e preservar a higiene e a limpeza do parque. Agora vamos para o maior parque da cidade de Curitiba, que é o Parque Birigui. Um parque que fica aberto todos os dias do ano, é imbatível na preferência dos curitibanos. Os flambientes variados, sendo o local preferido para um piquenique entre casais, amigos, crianças. Enfim, além daquele gramadão, há também diversas quadras e até quiosques fechados para quem não é muito fã do sol. Oba! Então vamos agora para a Goiânia, para o Parque Flamboyant. Na região sul da capital Goiânia, que tem dois belos lagos, ciclovias, pistas de corrida, estações de ginástica, parque infantil. Até fechinhos a gente consegue ver lá nos lados. Então curta esse momento com a sua família, contemple a vegetação, mire a paisagem. Pois lá é um lugar calmo, muito bem cuidado, seguro e é um bom lugar para passear e fazer o seu piquenique. Vamos lá para a Fortaleza, no Parque Cocó? É o maior parque natural em área urbana do Norte e Nordeste e o quarto da América Latina, sendo o maior fragmento verde da capital cearense. Tem um extenso manguezal, as dunas são milenares no seu entorno. Nos fins de semana, o anfiteatro do Parque do Cocó é o destino certo para quem busca fazer o piquenique e aproveitar o dia. Agora vamos lá para o Rio de Janeiro, no Parque Ilaje. Os pés no Corcovado, o Parque Ilaje está ligado à memória do Rio de Janeiro. Era um antigo engenho de açúcar na época do Brasil colonial. Depois de passar por vários proprietários, em 1920, ele virou proprietário do empresário Henrique Ilaje. Quando os dois grandes portões se abrem para os jardins, que tem 52 hectares de floresta exuberante, com uma variedade incrível de espécies da mata planta, é o espaço perfeito para quem quer fazer um piquenique delicioso. Entre amigos ou com a família, os encontros ao ar livre em áreas verdes são uma boa opção para a retomada das atividades presenciais na cidade. Então, elabore seu piquenique, pegue sua cesta, pegue sua toalha, chame seus amigos, curta o parque da sua cidade, ou se você tiver nessas cidades que a gente deu a dica, vai visitar esses parques que são lindos e ótimos para fazer piquenique. Esse mês de janeiro foi o mês do piquenique aqui no Verde Conecta. Se você gosta de piquenique, compartilhe todos os nossos episódios com as pessoas que gostam também de piquenique e sentindo o canal a crescer mais, a gente precisa que você compartilhe, fale, assista e curta o nosso canal. A gente quer saber, se você já fez piquenique, como foi o seu piquenique. Se você fez o piquenique há muito tempo, tem alguma história engraçada para contar. E se gostou dessas dicas e depoimentos que a gente deu esse mês aqui no canal Verde Conecta. Gente, muito obrigada. Até a próxima. No mês de fevereiro a gente vem com o tema Vestir-se de Natureza. Então acompanhe a gente no canal. Beijos!